E de novo, um baixo jogador foi preso por causa de estupro. Mas parece que virou um Rob, né? Um Rob não, né? Um Robinho. Mas a cadeia não vai ser tão ruim assim. Porque lá vai ter uma coisa que ele gosta, né? No banho de sol tem uma perada com os amigos. Eu acho que no mínimo ele tinha que ter compaixão, porque a mãe dele já foi sequestrada. E ele já devia saber como é ruim uma mulher ficar presa com um monte de homem desconhecido com a pistola na boca. O foda que o cara sai aqui da América pra estuprar uma menina lá na Europa. E antigamente era o contrário. Mas já não esperava isso dele. Até porque pro Robinho, mulher é igual zagueiro. Se cochilou, ele vai pra cima. E o time da cadeia tá sendo reforçado, hein? Já tem lateral, já tem atacante, tem goleiro. Só falta o mestre. O mestre Cuca. Ele foi preso na quinta. Os advogados mandaram lá ver os corpos pra ele. Mas a justiça disse não. Só que dessa vez, Robinho obedeceu não. Mas nessa história, pelo menos tem um lado bom, né? Que vai tirar um peso assim da mulher que era da base. Porque eu duvido de alguém chegar numa criança e falar assim, ó. Esse aí eu não vou abrir. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.